Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de criação aqui no nosso canal e hoje eu vou reaproveitar a lixeirinha que eu já tinha lá no banheiro Vocês sabem que eu estou num projeto aí de redecorar o banheiro e reaproveitar o máximo de coisas possíveis que eu já tenho em casa E claro, essa lixeira é maravilhosa, ela é muito boa, ela só tá feinha e eu vou aí dar um toque especial nela, né? Vou dar uma pintadinha pra reaproveitar, porque afinal de contas dinheiro não nasce em árvore, não é mesmo? Então, a minha companheira da vez será a nossa tinta Color Gin, tá? Que eu já usei aqui no projeto, inclusive do espelho do banheiro também, já tá aí no canal E eu vou usar a cor Rose Gold, né? Que é a cor predominante aí do meu projeto e vou usar essa tinta aqui que é na medida, gente Ela é bem pequenininha assim, na medida mesmo dos nossos projetos, dos nossos artesanatos e ela é muito boa Vocês viram no vídeo do espelho que ela é perfeita, ela não mancha, ela não escorre e ela realmente é na medida Dependendo do que você for pintar, nem precisa de duas demãos, sabe? Com uma só você já alcança o resultado legal E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto pra loja que vocês podem comprar essas tintas A Color Gin criou mais de 100 cores, então você pode escolher aí a qual seja melhor pro seu projeto Então é só clicar aqui no primeiro link da descrição, gente, no conforto da sua casa Você compra, chega rapidinho e dá pra ressignificar tudo o que você quiser, tá bom? Então, bora lá! Bom, pessoal, pra começar eu vou dar uma lixadinha aqui na minha lixeirinha Porque ela tá meio feinha assim, meio arranhadinha Então eu peguei uma lixinha dessas que você compra aí em depósito de material de construção bem fininha E vou dar uma lixadinha, ó Só de leve Só pra amenizar um pouquinho dessas imperfeições Vamos lá! Então eu conheço o que você vem! Eu não sei se você de Brandeis Eu sei você onde você vai Bom pessoal, já lixei aqui a minha lixeirinha Agora eu peguei essa luvinha aqui Que é de microfibra E vou tirar todo o pozinho que tiver Que ficou de lixar ela Podem perceber que ela é uma lixeirinha bem velhinha Mas ela vai ficar muito legal Só que ficar desperdiçando dinheiro É tão difícil ganhar, né gente? Então, bora reaproveitar aí E ressignificar o que a gente já tem em casa Bom pessoal, bora começar Já agitei aqui a minha tinta pra misturar Vou respeitar aí o limite de 20 centímetros Mais ou menos de distância, né? E bora começar Coloquei um lápis ali, ó Pra dar uma distânciazinha Porque tem aqui as gordinhas Pra pintar tudo direitinho Então bora dar a primeira de mão Eu sei lá, né? Eu sei lá, né? Bom pessoal, primeira de mão aplicada É só esperar secar um pouquinho aí Uns 10 minutinhos E bora aplicar a segunda de mão Pronto pessoal Esperei aí uns 10 minutinhos Uns 10, 12 minutinhos A tinta já está mais sequinha Bora pra segunda de mão Lembrando que eu estou utilizando Ainda o mesmo spray, tá gente? Tchau! 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 E a girl next door, yeah, girl next door, yeah I'm drunk in room 308, and it's getting kinda late I wish I could just call you up I'm alone in room 308, yeah, are you awake? Wish I could call you, I'm gonna call you You're on the stranger in the corner on the second floor You're the girl next door, the girl next door The stranger in the corner on the second floor You're the girl next door E tcharam! Temos uma lixeira novíssima para o nosso banheiro Olha só, gente Vocês lembram? Eu vou deixar aqui no ladinho como ela tava feia, gente E olha só, eu pintei até o pezinho dela de rose gold, ó Olha como ficou linda, super charmosa Vai ficar um arraso aqui no nosso projeto do banheiro, ó Já coloquei até a basezinha de dentro, ó Vou pisar aqui, ó Com o saquinho, tá vendo? Aqui vocês podem ver que ficou uma ondinha, mas foi culpa minha, tá? Eu que aproximei demais, então fica de dica É bom alguma coisa dar errada pra vocês verem Que às vezes não é o problema da tinta Mas de quem está aplicando Então eu aproximei demais e aí deu essa ondinha Então é importantíssimo respeitar as instruções da latinha, tá bom, gente? E é isso, né? Ela vai ficar linda aqui no nosso banheiro agora Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final Lembrando que eu vou deixar o site aqui da Mundo Grafite Que é onde vocês podem comprar essa tinta e outras diversas cores, tá? É só clicar aqui no box de informações Que você vai cair direto na loja E vai poder escolher a cor da sua preferência De repente você não gosta de rose gold Gosta de outras cores, né? E aí você vai poder comprar no conforto da sua casa, tá bom? Seja muito bem-vindo Quem está chegando agora Se gostou do conteúdo, se inscreva Acompanha no Instagram, gente Porque eu posto tudo lá antes, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau